O estádio 1º de Maio foi o palco dos Campeonatos de Portugal de Atletismo 2023. Uma prova organizada pela Federação Portuguesa de Atletismo, em conjunto com a Associação de Atletismo de Braga e a Câmara Municipal de Braga. Manuel Pacheco, Presidente da Associação de Atletismo de Braga, ressalvou a importância de ser um anfitrião de uma competição tão importante como esta. Efetivamente, hoje estamos a assistir aqui à competição mais importante que temos a nível nacional e é organizada pela Federação Portuguesa de Atletismo. É, acima de tudo, um conjunto de atletas, da Nata, da Nata do Atletismo Português. Portanto, são os melhores atletas que procuram nesta prova, que é a prova em Portugal, que mais conta para os rankings da World Athletics. E, por isso, acontece o que está acontecendo neste momento, que são já dois recordes nacionais, já dois recordes dos campeonatos. Portanto, é uma excelente prova onde os amantes da modalidade podem e devem, efetivamente, sempre possível acompanhar. Na prova, foram batidos os nove recordes dos campeonatos, um recorde nacional de sub-23 e ainda outro de sub-20. Liliana K. começou com o recorde dos campeonatos no lançamento do disco, com 63,16 metros. Loreno Basolo venceu os 100 metros femininos, com a marca de 11,23 segundos. Enquanto na prova masculina, André Prazeres fez a sua melhor corrida de sempre, terminando em 10,17 segundos. Nos 400 metros masculinos, Omar El-Katib obteve mais um recorde dos campeonatos, com o seu primeiro título com a marca de 45,71 segundos, sendo igualmente o recorde nacional de sub-23. No lançamento do Dardo, Leandro Ramos triunfou com 78,42 metros. Já Isaac Nader bateu o mais antigo dos recordes, que perdurava há 33 anos na prova dos 800 metros, cortando a meta em 1 minuto, 45 segundos, e 32 centésimos. Nos 400 metros barreiras femininos, Fatou Mata de Alô triunfou em 56,53 segundos, e Loreno Basolo voltou a triunfar agora nos 200 metros, em 23,06 segundos. Cisínio Ambris bateu o recorde nacional sub-20 nos 110 metros barreiras, com o tempo de 13,79 segundos. Um cenário mítico no estádio do 1º de Maio, que consagrou os campeões de Portugal de atletismo. Os atletas deram o seu melhor no evento nacional que se realizou na cidade de Braga.